Oi gente, eu sou Suzane Cruz do Memórias de uma Leitura e hoje nós vamos conversar sobre o livro Estou, da Giovanna Bacaro Thelma e Bárbara são irmãos e eles estão voltando para Monte Verde Bárbara está dirigindo o carro enquanto ela fala no celular muito empolgada com uma festa que irá acontecer A chuva está forte batendo no vidro a música está muito alta até que surge uma luz forte tudo fica confuso o carro capota e um acidente acontece Thel acorda no hospital com todos dizendo que ele dirigia o carro e causou o acidente porém ele não consegue se lembrar e nada faz sentido o seu pai não deixaria ele pegar o carro e não tem motivos para ele estar dirigindo sozinho tudo é extremamente confuso e ele força a mente para tentar se lembrar do que aconteceu, mas nada acontece um tempo depois, em uma certa madrugada Clara é acordada pela sua melhor amiga Stephanie com uma chamada de vídeo Stephanie pede para que Clara vá até a floresta pois a sua mãe, que é uma delegada encontrou um corpo existe uma cena de crime em Monte Verde a cidade que nada acontece e Stephanie está muito empolgada com tudo isso porém ela lembra que deixou seu irmão de 7 anos sozinho em casa e ela começa a insistir que Clara vá até a casa deles para ver se o irmão dela está bem afinal tem um assassino solta Clara reluta muito, mas ela vai e ela encontra um menininho dormindo tranquilamente no seu pijama de dinossauros e na manhã seguinte outro corpo é encontrado ninguém entende o que está acontecendo com a apacata cidade de Monte Verde e dessa vez foi encontrado uma criança de 7 anos vestindo um pijama de dinossauros porém a polícia não reconhece ninguém sabe quem aquela criança é e a única pista que eles têm é uma pulseirinha que está no pulso da criança e que pertence a Clara mas como a pulseira de Clara foi parar no pulso de uma criança que ninguém sabe quem é? a partir daí vão acontecendo outros assassinatos e todo mundo vai ficando muito perturbado com tudo isso afinal Monte Verde era uma cidade onde nada de muito relevante acontecia era uma cidade muito tranquila uma cidade muito pacata uma cidade onde todos os habitantes se conhecem e nada assim de muito assustador acontecia por lá e o mais surreal de tudo isso é que ninguém faz ideia de quem são as vítimas todo mundo fica se questionando se podem ser pessoas que são de fora da cidade e o assassino levou pra dentro da cidade mas assim, ninguém consegue entender quem são não tem ninguém que procure por pessoas perdidas por pessoas assassinadas, sabe? não tem parentes que procuram aquelas vítimas não tem nada, eles não tem pista alguma e os assassinatos continuam acontecendo em certo ponto os personagens vão tendo flashes de memórias onde eles não entendem como mas eles conhecem alguma das vítimas porém mais ninguém se lembra deles e não dá pra sair contando isso afinal eles vão ser taxados de louco porque imagina, você fala assim essa pessoa aí é teu filho você conhece, você... cara, é teu filho como assim você tá olhando pro teu filho morto aí e você não lembra dele aí a pessoa fala você tá maluco, sabe? não é meu filho eu não conheço esse menino eu não conheço não sei quem é então imagina isso é perturbador é assustador você vai lendo e você vai ficando assim o que que tá acontecendo nesse negócio aqui? em nome de Jesus alguém me explica eu tô ficando assustada ninguém entende tudo é confuso tudo é assustador e tudo é muito instigante afinal, a placata cidade de Monte Verde virou um mar de sangue e crueldade gente, assim vocês precisam ler esse negócio eu fiquei extremamente inquieta lendo este livro confesso que teve um momento que eu tive um pequeno uma pequena crisezinha de ansiedade lendo esse negócio porque você vai vão acontecendo coisas que você vai ficando assim tipo meu Deus alguém me explica porque eu não tô entendendo alguém vai morrer alguém vai morrer alguém vai morrer alguém vai morrer pelo amor de Deus sai daí a Giovanna que é autora deste livro ela nos fala que quem assistiu Riverdale que quem é fã de Riverdale vai amar este livro mas eu também digo pra vocês que quem assistiu Scream vai amar esse negócio porque o clima de quem vai ser a próxima vítima aquela sensação agonizante de o que vai acontecer o que tá acontecendo quem é o assassino quem vai morrer é bem Scream pra mim porque eu não assisti muito bem Riverdale então eu não consegui fazer muita associação porque eu assisti né gente então se você assistiu você vai conseguir fazer associação mas o clima de tensão a expectativa das mortes o medo o pânico é totalmente Scream pra mim então se você assistiu Scream você sabe vai entender perfeitamente tem algumas referências de outras séries também mas que eu prefiro não falar aqui pra vocês porque senão pode ser que seja spoiler então eu vou ficar mais na minha mas tem pegadas e referências que eu consegui associar com várias séries e amei isso amei de verdade a explicação que a Giovanna deu no final é bem louca confesso pra vocês que é bem louca mas é bem palpável faz sentido pra mim foi assim incrível eu achei genial e outra coisa que eu amei neste livro e que eu acho que faz uma super diferença também é que ele vem com o QR Code aqui no final do livro e enquanto a gente tá lendo vai aparecer um aviso assista o QR Code 2 aí você vai lá assiste o QR Code 2 e você vai ver né porque a Giovanna ela foi até a cidade que é uma cidade super conhecida da Giovanna ela filmou então tipo a gente tem o clima daquilo sabe a gente meio que se sente dentro da história porque a gente consegue visualizar o local que tá se passando aquela cena naquele momento então eu achei isso surreal porque traz uma realidade muito grande pra história sabe a história fica muito mais palpável fica muito mais verdadeira além do que traz uma interação incrível entre o leitor e a história que ele tá lendo e eu achei maravilhoso de todos os livros que eu li da Giovanna este é o melhor acho que a Giovanna ela amadureceu muito na escrita dela ela consegue trazer uma atenção muito grande pra este livro aqui e eu amo isso eu sou apaixonada nesses livros de suspense de thriller de assassinatos morro de medo morro de medo mas amo ler então eu recomendo muito 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 dá um nó no cérebro surreal você fica se perguntando o que foi que Giovanna bebeu pra escrever esse negócio aqui mas é incrível é assim de uma tensão amei eu até fiquei com vontade de reassistir Scream e tô assistindo agora Riverdale pra ver se tem realmente essa pegada essa ligação então tô muito empolgada gente que eu se livro tô a vontade de reler mas aí eu queria apagar tudo da mente igual os personagens que não lembram de nada pra poder reler então é isso gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo que vocês tenham gostado dessa história se você curtiu se interessou me conta aqui nos comentários se você já leu esse livro me conta aqui nos comentários também eu preciso compartilhar essa atenção com vocês vou deixar links pra compra desse livro aqui no box de informação vocês precisam ler se você curtiu o vídeo não esqueça de deixar o seu like se inscrever no canal todas essas coisas que vocês sabem que ajuda muito a gente então é isso beijos e beijos enormes e até a próxima tchau